A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui na rodovia Mário Andreasa, a rotatória de acesso ao bairro José Carlos Guimarães. Na tarde desta segunda-feira, essa carreta boiadeira acabou tombando quando fazia aqui a rotatória. Está carregada com gado e olha só, a carreta ficou deitada aqui bem na rotatória, mas não aconteceu nada de grave, ninguém se machucou, a carreta não bateu em outros veículos e olha só como ficou aqui a situação. Acabou aí caindo entre o meio fio e também aqui na pista da rodovia Mário Andreasa, em Varzegrande. A primeira preocupação nossa foi em relação ao motorista, observamos que ele estava bem, aparentemente não tinha escoriações visíveis. Segundo a informação que ele nos passou, ao fazer a curva, como é uma carga viva, ele disse que no desnível da curva os animais se assustaram, se movimentaram e isso ocasionou o tombamento da carreta. Ele tentou segurar, inclusive tinha uma motocicleta atrás também que confirmou essa situação do que ele nos passou. Então a gente veio e fez o destombamento com os animais dentro, depois que o destombou foi passado em duas outras carretas. E a necessidade do guincho é por conta de que com a outra porteira dessa não abre, ela emperra, tem alguns animais que estão em emergência, a gente precisa ajudar a levantar. Tinha 33 animais, felizmente só um que morreu, conseguimos recuperar 32. Esses animais já foram passados para outra carreta, estão indo para uma classificação. Aqueles que tiverem condições de continuar no frigorífico, fica. Os que não, volta para a fazenda para a recuperação. Obrigado.